Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, prazer em uma super dica para os amigos inscritos no canal. Dessa feita com mais um aparelho da marca Electrolux, tá? Essa é uma RFE 39. Como vocês estão vendo aqui, ela está na potência máxima, tá? Só que o cliente está reclamando que na parte do freezer não está congelando e na parte do refrigerador não está resfriando nada. Há mais ou menos aí uns seis meses atrás, o cliente chamou um profissional da área e ele falou que era só trocar o gás. Não foi isso mesmo, meu amigo? Falou que era só trocar o gás. Então, o que foi que ele fez aqui? Ele tirou o filtro velho, colocou um filtro novo, instalou uma válvula de serviço e fez a reoperação de gás, deu uma carga de fluido refrigerante. Só que eu acredito no seguinte, que quando ele abriu o sistema, não tinha nada de fluido refrigerante. Aí você fala, mas por que, doutor? Porque aconteceu a mesma coisa agora, tá? O aparelho deixou de congelar e deixou de resfriar os alimentos. Provavelmente aqui está com micro vazamento. Então, o alerta que eu trago para você, profissional da área, você que trabalha na área de refrigeração, você que trabalha na linha branca, é o seguinte. Se o aparelho não está fechando o evaporador de fluido no estado líquido, o que é que nós devemos fazer? Pode ser saturação do filtro? Pode. Pode ser obstrução no dispositivo de expansão? Pode. Pode ser baixa compressão no compressor? Pode também. Mas os defeitos mais frequentes que nós pegamos, não somente nesse tipo de aparelho, mas qualquer aparelho da marca Electrolux, Brastemp ou Consul, é vazamento na linha de sucção, que é essa tubulação aqui. Principalmente se a tubulação for de alumínio. Tenha muito cuidado pessoal com isso. Eu vou desmontar a parte do evaporador lá e vou mostrar para vocês. Então pessoal, já desmontei aqui. Como vocês estão vendo, olha. Você está vendo essa parte aqui onde tem esse isolante aqui? Aqui é uma espécie de manta asfáltica. Aqui fica o dispositivo de expansão. A linha de expansão é essa daqui, olha. Onde o evaporador é inundado. E esse outro tubo daqui é a linha de retorno. É a linha de sucção. Como vocês estão vendo, está gelando somente aqui nessa parte. Aí você diz, e aí doutor, o que é que tem que fazer nessa situação? Nessa situação aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o sistema, tá? Abrir o sistema para ver as condições do filtro. Se o filtro estiver ok, a gente já sabe que é vazamento. Aí você diz, e onde dá esse vazamento? Esse vazamento normalmente dá nessa linha daqui, olha. Que é a linha de sucção. Eu já peguei vários aparelhos com vazamento nessa linha. Dificilmente vocês irão encontrar vazamento no evaporador. Normalmente dá-se nas linhas, tá? Então aqui é só isolar a tubulação e eu ponho aqui uma união com anilha. Com um tubo de um quarto até a linha de sucção do compressor. Mas primeiro nós devemos ter a certeza. Não se precipite, não vá logo dizendo que é vazamento. Nós temos que observar o filtro. É o filtro secador que vai dizer para a gente como é que está as coisas aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, primeiramente a gente estrangula aqui. Faça o anel no tubo. Agora vou quebrar aqui para ver como está o fluxo de gás no tubo capilar. Quebrei aqui. O fluxo está bom. Agora eu preciso saber a quantidade de fluido que tem dentro do sistema. Então vou cortar aqui no filtro. Ou então abrir aqui a linha de sucção. Para ver quanto de fluido eu tenho dentro do sistema, tá? Como vocês podem ver, muito pouco fluido, pessoal. Muito pouco mesmo. E o que é que nós temos que fazer agora? Tirar o filtro secador para saber como está a saturação do mesmo. Porque às vezes acontece do filtro saturar e o fluido refrigerante fica preso no condensador, tá? Então você abre a linha de sucção, a linha de serviço, sai uma quantidade pequena de fluido. Mas às vezes acontece do fluido estar preso aqui no condensador. Então vou cortar o filtro aqui para saber se tem fluido aqui dentro. Fiz o anel aqui. Como vocês podem ver, não tem nada de fluido, tá vendo? Vamos ver a saturação aqui do filtro. Como vocês estão vendo, o filtro não está saturado. Então aquilo que eu falei no início para vocês está valendo. O aparelho está com vazamento. Aí você diz, mas e aí, se vazamento não pode ser no condensador? Não, não é no condensador. O condensador não está com nenhum ponto de ferrugem. E não é na solda? Não, não é na solda porque eu passei o dedo aqui e normalmente quando vaza, fica melado de óleo. Então qual é o serviço que tem que fazer aqui nessa situação? Tem que isolar essa linha de sucção e colocar a sucção por fora com a isolação esponjosa. Fazendo isso, o problema está resolvido. Beleza pessoal, vou passar o orçamento aqui para o cliente e o cliente autorizando o serviço. Com certeza eu estarei mostrando o serviço aí para vocês, beleza? Fica mais essa dica aí do doutor refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.